Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo para vocês entre as máquinas de cartões Magalu Super e SumUp Total. Ambas as máquinas citadas aqui no vídeo vêm com chip de internet 3G, aceitam conexão por Wi-Fi e também imprimem com comprovante de papel, portanto são máquinas completas. E nesse comparativo eu vou levar em conta os 10 principais critérios para se fazer uma boa escolha em máquina de cartão. Que são eles taxas de transações, bandeira de cartão que aceita, acessórios que vêm com a máquina, condições de uso, condições de recebimento, garantia do equipamento, tecnologia do equipamento, duração de bateria, atendimento ao cliente e também conta digital, beleza? Vamos lá! Eu vou começar comparando aqui os acessórios que cada um atrás porque já está aqui na mesa e já está mais fácil de você ir acompanhando comigo, beleza? Bom, aqui com a Magalu Super, além da máquina de cartão, você tem acesso também ao manual de instruções da Magalu, um manual de instruções da fabricante e um cabo de carregamento com plugue de tomada. A Magalu manda apenas uma bobina de papel já instalada aqui na máquina, beleza? Uma bobina de papéis, um manual de instrução da fabricante, um adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita e também um cabo de carregamento com plugue de tomada. Bom, a gente consegue perceber aqui que no quesito acessórios, a Samap envia mais acessórios do que propriamente a Magalu. De diferencial, aqui com a Samap você tem acesso a um adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita e também as bobinas extra. Ao todo são três bobinas extra, além da bobina que já está aqui na máquina. Então, sem sombra de dúvidas, no quesito acessório, por a Samap mandar três bobinas de papéis e o adesivo com as bandeiras de cartões, coisa que a Magalu ainda não está mandando, o ponto fica com a Samap. Taxas de transações, tá? Aqui um ponto importante que eu costumo dizer que é o único ponto que tira dinheiro do seu bolso, então é importante que você se atente a esses detalhes para não deixar passar nada despercebido, beleza? Eu vou levar em consideração aqui o débito, crédito à vista e também o parcelado em 12 vezes de ambas no simultâneo para você ir acompanhando comigo e entender de forma mais fácil, tá bom? Bom, aqui com a Samap no débito é 1,90%. Aqui com a Magalu o débito é 1,99%. O crédito à vista aqui com a Samap é 4,60%. Aqui com a Magalu o crédito à vista é 4,99%. O parcelado em 12 vezes aqui com a Samap fica em 21,1%. O parcelado em 12 vezes aqui com a Magalu fica em 4,99%. Sim, é a mesma taxa do crédito à vista. Deixa eu te explicar. Aqui com a Magalu você não tem a tarifa de parcelamento, ou seja, o mesmo valor do crédito à vista que você paga de taxa, que é 4,99%, também se aplica ao crédito parcelado em até 12 vezes. É uma ótima notícia, não é? Mas também tem alguns pontos negativos, você já vai conseguir acompanhar aqui no decorrer desse comparativo, beleza? Bom, então para finalizar aqui no quesito taxas, a Samap abriu dois pontos de vantagem, que foi no débito e no crédito à vista. A Magalu ficou apenas com o crédito parcelado, portanto ela apontou apenas uma vez no quesito taxas. É por isso que o ponto fica com a Samap no quesito taxas, mas você já sabe que o parcelado é Magalu com toda certeza. A Samap abriu vantagem apenas no crédito à vista e também no débito, beleza? Vamos em frente. Bandeiras de cartões que elas aceitam. Bom, aqui com a Samap você consegue aceitar as bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express, portanto 5 bandeiras. Aqui com a Magalu você consegue receber as bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, American Express e Diners Club. Ao todo são 6 bandeiras. 6 contra 5, claramente no quesito bandeiras, o ponto fica com a Magalu. Condições de uso. Está aqui um ponto importante e muitas pessoas não sabem o que é condição de uso. Condição de uso, gente, nada mais é do que se a empresa aceita CPF e CNPJ, ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica para poder utilizar suas máquinas de cartões. E nesse ponto aqui a gente tem o empate, porque tanto a Samap quanto a Magalu aceitam pessoa física e também pessoa jurídica para poder utilizar suas máquinas de cartões. Portanto, nesse quesito a gente tem aqui o empate e ninguém pontua. Condições de recebimento. Se você não sabe, condições de recebimento é quanto tempo o dinheiro das suas vendas leva para ficar disponível na sua conta bancária, beleza? Bom, aqui com a Samap, o dinheiro das vendas leva um dia útil para ficar disponível na sua conta bancária. Independente se a venda é feita no crédito, no débito ou até mesmo no crédito parcelado. O dinheiro das vendas fica disponível sempre em um dia útil na sua conta bancária. Mesmo que você venda no crédito parcelado em 12 vezes, o dinheiro das vendas fica disponível tudo de forma integral no próximo dia útil na sua conta bancária, tá bom? Aqui com a Magalu, o recebimento é em até D mais 4. O que é isso? É em até 4 dias úteis que leva para o dinheiro ficar disponível na sua conta bancária. É aquilo que eu te falei. Essa é a desvantagem das máquinas Magalu. Porque com a venda no débito, no crédito à vista ou no parcelado em 12 vezes, leva até 4 dias úteis para ficar disponível na sua conta bancária, entendeu? Então assim, a maquininha Magalu vale muito a pena no crédito parcelado, mas é importante que você saiba. É até 4 dias úteis para o dinheiro ficar disponível na sua conta. Mas mesmo que você faça a venda parcelada, é o mesmo procedimento da Samap. Mesmo que você faça a venda parcelada em 12 vezes, o valor total da venda fica disponível em até 4 dias úteis na sua conta bancária, beleza? Bom, então para não estender aqui, o ponto no quesito condições de recebimento fica com a Samap por disponibilizar o dinheiro em um dia útil. Garantia do equipamento. Está aqui um ponto que também é muito importante, que é quanto tempo você vai poder contar com a empresa caso você precise trocar o seu equipamento, beleza? Aqui com a Samap você tem 3 anos de garantia. Aqui com a Magalu você tem 1 ano de garantia. Então 1 contra 3, obviamente o ponto fica com a Samap no quesito garantia. Duração de bateria. Geralmente as pessoas têm muita dúvida em relação à duração de bateria. Bom, o teste que eu faço aqui, gente, eu ligo as duas máquinas com 100% de carga e espero até elas se esgotarem. É só assim que a gente pode ter uma avaliação justa sobre a duração de bateria. A média de duração aqui com a Samap é de 9 horas a 9 horas e meia. E aqui com a Magalu é exatamente a mesma coisa, de 9 horas a 9 horas e meia, tá? Vai depender da tua utilização. Se você utilizar a máquina com bastante frequência, a bateria tende a durar um pouco menos de tempo, tá bom? Bom, então como a gente tem um empate técnico aqui no quesito duração de bateria, ninguém pontua nesse quesito. Mas deixa eu te dar uma dica. Para a bateria da sua máquina durar mais tempo, é importante que você reduza o brilho do visor da máquina e também o volume da máquina. Sendo assim, a tua bateria vai ter um desempenho maior na duração de bateria. Bom, então no quesito duração de bateria a gente tem um empate aqui e ninguém pontua nesse quesito. Tecnologia do equipamento, tá? Aqui um ponto que também é muito importante. Se você não sabe, tecnologia do equipamento é as opções de recebimento que você tem com a máquina e também as opções de conectividade que a sua máquina tem. Você entendeu? Aqui com a Samap total, você consegue aceitar cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética, a máquina acende o visor, vem com chip de internet 3G e também aceita conexão por Wi-Fi. Portanto, são seis pontos de tecnologia. Aqui com a Magalu é exatamente a mesma coisa. A máquina aceita cartão com chip, sensor de aproximação, tarja magnética, a máquina acende o visor, vem com chip de internet 3G e também aceita conexão por Wi-Fi. Portanto, são seis pontos. Mas a gente tem um ponto aqui que diferencia elas no quesito tecnologia, que é o tamanho do visor. Como você deve estar percebendo aí no vídeo, a Samap tem um visor um pouco menor do que a máquina da Magalu. E é só por isso que no quesito tecnologia o ponto fica com a Magalu. Porque como você viu, os outros detalhes elas empatariam. Mas o visor é um grande diferencial porque te ajuda na hora de você fazer suas vendas. Então, no quesito tecnologia e equipamento, o ponto fica com a Magalu. Atendimento ao cliente. Olha, esse aqui é um ponto muito importante, viu? E eu sei a importância que essa informação tem para você. E é exatamente por isso que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Todos os contatos que eu vou mencionar aqui no vídeo, tanto da Samap quanto da Magalu, estão aqui na descrição para você poder ter acesso. Beleza? Aqui com a Samap você tem três canais de atendimento. Que é através do telefone, e-mail e também o WhatsApp. Aqui com a Magalu você tem quatro canais de atendimento. Que é o telefone, e-mail, WhatsApp e o chat de atendimento do site Magalu. Ou seja, você tem quatro possibilidades de falar com a empresa aqui e aqui você tem três. Teoricamente, o ponto ficaria com a Magalu. Mas eu fui um pouco mais a fundo no quesito atendimento ao cliente. O atendimento por telefone aqui da Samap, ele funciona das oito da manhã até as nove horas da noite. Em dias úteis, tá? Aqui com a Magalu é das oito da manhã às seis da tarde. Então, assim, a gente tem uma pequena variação. Os canais de atendimento da Samap é menor do que o da Magalu, mas o horário de atendimento é mais estendido. Então, por a Magalu oferecer quatro canais de atendimento, mas ter um horário das oito às seis, nesses quatro canais de atendimento, e a Samap ter três canais, mas ter um horário mais estendido, eu vou considerar como um empate técnico. Porque a Samap oferece um horário mais estendido, e a Magalu oferece mais canais, mas um horário mais reduzido. Então, dá para considerar um empate no quesito atendimento ao cliente. Beleza? Mas eu vou deixar todos os contatos que eu estou mencionando aqui para você, aqui na descrição do vídeo, para você poder ter acesso, tá bom? Conta digital. Aqui um ponto que também é muito importante, que é para onde o teu dinheiro vai, né? Aqui, com a Samap, você tem acesso ao Samap Bank, que é uma conta digital da Samap extremamente simples, tá? Você só tem a possibilidade de fazer o cadastro PIX, para poder enviar e receber os pagamentos por PIX, e também fazer recarga de celular. Só, mais nada. É um aplicativo bem simples, como eu falei para você. Mas a Magalu ainda não está oferecendo a conta digital vinculada com a máquina de cartão. Ou seja, assim que você compra a sua máquina de cartão Magalu, você precisa também ter uma conta bancária, para poder cadastrar essa conta bancária, para receber os pagamentos aqui que você recebeu com a sua máquina de cartão. Existe a conta digital Magalu, mas essa conta digital não vem vinculada com a sua máquina de cartão. Ou seja, você precisa comprar a máquina de cartão e vincular a sua conta bancária, ou se você já é usuário da conta digital Magalu, você também pode vincular na sua máquina Magalu, tá bom? Mas ela não vem vinculada de modo automático. É por isso que, teoricamente, a gente não tem como comparar as contas digitais, porque uma oferece a conta digital já vinculada com a máquina, que é o Samap Bank, e a Magalu ainda não oferece esse vínculo com a máquina de cartão em relação à conta digital. É por isso que o ponto fica com a Samap, embora a conta digital da Samap seja uma das mais simples, que eu já utilizei aqui, mas ela oferece a conta digital e o Magalu ainda não oferece. Por que tem tanta diferença de uma para a outra, como você está percebendo aqui? Bom, a Magalu está no mercado há mais ou menos uns seis meses, tá? Da data de publicação desse vídeo. E a Samap está há muito mais tempo que isso. É por isso que a Samap, teoricamente, tem um desempenho melhor do que a Magalu, como você está percebendo aqui. Beleza? Mas como é que ficou esse comparativo, então? Bom, como você pode perceber, a Samap abriu cinco pontos de vantagem e a Magalu abriu apenas dois. Portanto, quem ganhou esse comparativo aqui foi a máquina da Samap, mas faço essa ressalva para você de que o crédito parcelado com a Magalu é infinitamente melhor do que com a máquina da Samap. Beleza? É por isso que é muito comum você ir no comércio e ver o comerciante ali com duas, três máquinas de cartão de empresas diferentes. Porque cada uma delas é melhor em uma modalidade. Uma é melhor no débito, outra é melhor no crédito à vista, outra é melhor no crédito parcelado. Você entendeu? É claro, se o teu orçamento não permite você ter três empresas de máquina de cartão diferente, de modo geral, essa avaliação aqui eu trago para poder te ajudar nisso. Te ajudar a fazer uma boa escolha em máquina de cartão. É por isso que eu sempre trago essas comparações avaliando os dez principais critérios para você entender quais são os dez principais critérios para se fazer uma boa escolha em máquina de cartão. Bom, de modo geral, como você viu, a Samap abriu vantagem aqui, mas a Magalu também é muito boa. E se você vende parcelado, a máquina ideal para você é a Magalu por ter a melhor taxa no parcelado a nível Brasil. Beleza? Lembrando que na descrição do vídeo você tem um link de compra para poder adquirir a sua Magalu Super ou adquirir a sua Samap Total. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. Eu queria saber a tua opinião, o que você achou desse comparativo, se foi justo, se não foi, se faltou algum ponto que você considera relevante. Eu queria muito que você deixasse aqui nos comentários para a gente poder entender o que você pensa a respeito. Beleza? Eu queria também te convidar a acompanhar o nosso Instagram. A gente tem publicado bastante conteúdo voltado para o empreendedor e também para os usuários de máquina de cartão no nosso Instagram. E claro, obviamente, a tua inscrição é muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube também. Beleza? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho